Investir na especialização empresarial e abranger novos mercados foram alguns dos assuntos que estiveram em discussão esta quarta-feira em Valença, num encontro que juntou cerca de duas dezenas de técnicos ligados ao emprego oriundos do norte de Portugal e Galiza. Investigar e procurar novas formas de alargar o negócio e os mercados foram vistos pelos técnicos como alternativas à atual crise económica que assola os dois lados da fronteira. Temos que procurar novas. O mercado agora não está à nossa espera, somos nós os que temos que investigar, procurar, inventar como é de mudar, como tenho que mudar, como tenho que, olhando assim de perfil porque está ao meu lado, como eu posso ser melhor que este, como eu posso concorrer com esta outra empresa, com este outro serviço que eu vou oferecer, porque é verdade que, conforme dizem os técnicos especialistas, nas situações de crise também há oportunidades e há oportunidades para os melhores. O mercado vai expulsar aqueles que trabalham pior, que estão menos organizados e isso é uma oportunidade para aqueles que trabalham e oferecem os seus serviços nas melhores condições. Esta foi uma das principais conclusões do encontro anual dos técnicos do EUROS Transfronteiriço norte de Portugal-Galiza. A criação do próprio emprego e as potenciais oportunidades no mercado fronteira foram alguns dos principais temas abordados na sessão. Estamos num contexto de crise económica e social e, na verdade, o trabalho por conta da outra é escasseia, não é? É escasso. E, portanto, temos que aqui também tentar incentivar as pessoas a procurarem a criar o seu próprio emprego ou eventualmente alargar o âmbito territorial da sua empresa. Ou seja, estamos aqui em Valença, por exemplo, porque não uma empresa que tenha sede em Valença porque é que não pode prestar os seus serviços em Itui, por hipótese. Se calhar muitas delas fazem-lo, mas há muitas que não fazem. E muitas das vezes, por desconhecimento em relação às formalidades e também dificuldades que nós estamos aqui nestes encontros a tentar amenizar, no fundo também é por isso que realizamos estes eventos. Este tipo de eventos já decorre há três anos consecutivos, tendo sido lançado em 2010. Promovido pela Associação de Municípios do Val do Minho, esta sessão visa juntar no mesmo espaço técnicos dos dois países para uma reflexão conjunta sobre as temáticas ligadas ao emprego e ao mercado transfronteiriço. O objetivo principal deste encontro, antes de mais, é que os técnicos que fazem mais ou menos ou que desempenham mais ou menos o mesmo papel se conheçam, os técnicos portugueses e galegos se conheçam. Acho que isso é essencial, digamos, em benefício da população do Val do Minho Transfronteiriço. Depois, também temos um objetivo que é a aproximação destes técnicos em relação ao serviço do EURES Transfronteiriço. Como sabe, o serviço do EURES Transfronteiriço desempenha um papel importante e tem, digamos, um âmbito de atuação já definido há muitos anos nesta parte. Mas, na verdade, muitos destes técnicos deparam-se com problemas nos seus municípios, mas depois não conseguem dar resposta, não sabem, digamos, onde a podem encontrar. E nós sabemos que o EURES Transfronteiriço está sediado aqui em Valença e será o serviço mais adequado para dar resposta à maior parte dos problemas com que separam estes técnicos a nível local, do seu município. E, portanto, o objetivo também será promover a interação entre estes técnicos e o serviço EURES Transfronteiriço. A evolução do mercado de trabalho transfronteiriço e a livre prestação de serviços nesta região foram ainda temas abordados neste encontro. A iniciativa teve ainda a colaboração da Uniminho, Associação do Val do Minho Transfronteiriço. A sessão juntou técnicos dos Gabinetes de Inserção Profissional de Portugal e as Centres de Emprego e Desenvolvimento Local da Galiza.